Das cordas do mel de ouro Que só teu amor procurou Ver uma voz Para nos beijos perdidos Para nos beijos perdidos Das cordas do mel de ouro Que só teu amor procurou Ver uma voz Para nos beijos perdidos Nos lábios pés Canta meu coração A alegria voltou Que feliz amanhã Neste amor